E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu recebi aqui de vocês no Twitter umas denúncias de hacker, né? E no Fortnite. Já tô ligado que tem, na real, quando o jogo tava lá no comecinho do Battle Royale, lá na primeira season, eu vi uma live de um maluco aqui do Brasil no YouTube usando hack, e esse móvel tava começando a bombar, ia ser um problema se ele tivesse bombado, ainda bem que morreu lá com o hack dele. Então a gente sabe que existe, mas eu recebi esse vídeo do Facebook, queria ver como gostei isso aqui, a gente analisar, ver o tamanho do problema, e também pra vocês usarem o campo dos comentários pra relatar o problema que vocês tiveram. Eu vou ser honesto, porque eu não senti ainda nenhum impacto de hacker, eu não tive nenhuma situação bizarra no Fortnite, eu creio que a Epic tá trabalhando com isso, porque o jogo é um sucesso, e você deixar hackers destruindo esse seu jogo, não é uma coisa muito legal. Então a gente tiver a assistir juntos aqui esse vídeo que é do Facebook, do Facebook do Gamology, e aproveitando pra falar do Facebook, a partir de terça-feira, live, todos os dias lá no Facebook, o link tem no topo da descrição, clique, curte a página, porque sempre que eu abro a live, vocês são notificados, aparecem na home de vocês, então curte lá, que tá irado. Demorou? Vamos pro vídeo, e eu quero que vocês me deem aí a sugestão de vocês, a gente vai ver as acusações, esse aí eu achei, esse aí é um hack, então, é muito estranho. Olha como esse maluco vem, ele vem deitado, tá ligado? E ele vem tipo rastejando como se ele estivesse morto, ó, dá pra ver? E ele levanta e manda bala, velho, esse é meio bizarro. Aí eu tive até a impressão de que a câmera ia pra ele, tá ligado? Mas não, isso aí é outra situação, o maluco tá jogando, e aí se liga, esse aí é meio bizarro também, ó, começa a levar tiros. Aí daí, esse foi o último que eu vi, eu já parei e falei, mano, vou fazer o vídeo pros moleque aí pra ver a opinião. Olha aí, mano, de onde tá vindo esses tiros, mané? Então, mas esses dois casos, pode ser lag, ou eu tô sendo muito inocente? Pode ser lag, não pode? Tá jogando no PC, ó, você vê pelas cores e tudo, que tá numa versão mais antiga, então esse vídeo tá vindo agora, é até também conveniente, né, com o sucesso do jogo. Aí a gente já tem a escopeta nova, ó. Ah, isso é... Ah, isso pode ser lag, irmão. Ô, louco! Não, isso pode ser lag, não pode? Pode ser lag. Talvez eu jogasse isso aí no lag. O que tem? Não entendi. Ô, louco! Ô, esse hackei eu quero, hein, mané. Ô, vai com nós dar uma grana, tio. Alguém, alguém compartilha aí. É, mané. Vamos ver se... Vamos errado, né, mano? Desculpa, deixa eu aumentar aqui o volume, porque tá muito baixo. Uma musiquinha legal, uma musiquinha. Ah, agora que eu me liguei, a bala tá seguindo o cara. Ele tá agachado, escondido, e a bala segue ele. Cês tão vendo? Tipo, deve ter ido de onde ele tá, a bala continua indo na direção dele. Que ridícula. Foi por baixo agora, hein. Vamos ver se a bala vai pegar nele, ó. Ah, mano. Aí é hack. Aí não tem o que falar, irmão. Aí é hackzão mesmo. Esse aí eu vi. Esse aí foi o hack que eu vi lá na época, ó. Eu não tô conseguindo ter elementos visuais o suficiente pra dizer se é daquela época ou não. O hate da metralhadora tá estranho, ó. Eu não sei dizer, eu não sei dizer se é a mais antiga esse vídeo ou não, tá ligado? Olha, esse aí é nojento, né, velho? Esse é nojento, mano. Ó. Nossa, dá uma raiva, né, velho? Tem mais, tem mais. Ó, esse é muito nojento, mano. E cês perceberam que o cara que tá mostrando hack tá gravando, né? Vamos ver. Ah, eu acho que ali eu boto a culpa no lag de novo, hein, mano. Eu botei, o cara tava editando o jogo bugu, tá ligado? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ó, ó, ó. Ah, essa última aí, o cara que usou, ele se move muito rápido. Deixa eu ver. Olha, eu não consigo dizer se o cara tá de hack ou não, mas se ele tá, ele é um incompetente, porque ele morreu. Mano, é aquilo. Me parece ser hack. Me parece ser hack alguns. Alguns parece ser lag. E é por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo perguntando pra vocês. Hack no Fortnite. Vocês viram? Vocês passaram? Eu, né, eu não sei se eu odeio sorte ou whatever, mas uma coisa que eu acho que precisa ter urgente, que o Cam morreu, tu pode ver o replay de quem te matou. O Pub integrou isso, eu acho que ajudaria pra caramba pra gente poder denunciar movimentações estranhas. Mas, e aí, o que que cês tão achando? Mande aí nos comentários, eu tô muito curioso pra saber realmente. Não, 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 não é um vídeo causando revolta nem nada, eu tô sempre realmente uma análise pra gente conversar e ver se tivemos a mesma impressão. Demorou? Então é isso, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, tem muito conteúdo de Fortnite aqui. E mais uma vez, as lives de Facebook estão voltando, tá bom? Todos os dias, as lives estarão lá no facebook.com.br. Link dentro do top da descrição, curte a página, você recebe as notificações. Tamo junto, é isso. E se alguém tiver o hack do V-Bunk, passa. Não é pra mim não, é pro meu cachorro. Tá pedindo agora, né? É nóis.